A pública para pesca no Brasil não existe, é uma enganação só. E o pescador artesanal, ele é muito massacrado. E se os governantes entenderem que hoje a metade do peixe do Brasil que vocês consomem, quem bota é o pescador artesanal, não é o industrial. Nós somos a maioria no mar, o artesanal. Só que nós somos desassistidos. Então qual o problema da pesca no Brasil? Não vou falar só de búzio, não. Nós temos o problema da pesca no Brasil. Qual o problema da pesca no Brasil? O Brasil chama-se as traineiras industriais, que nós chamamos dos pau-broco. Quando esses barcos começaram a surgir, de 15 anos para cá, começaram a acabar com a pesca. São barcos que matam, Raul, para ter uma ideia, eles matam num barco desse, 150 toneladas, 200 toneladas de peixe num barco desse. Você bota aí 150 toneladas de peixe para o pescador artesanal, ele pesca 5 anos, 6 anos, sem acabar o 10. Porque é uma pesca mais leve. Ou é pesca na mão, na linha ali, caçar o peixe, ou você vai botar uma rede para matar um peixe. Então a gente não vai acabar com o marco. Agora a pesca no industrial de alta escala, está acabando com o marco. Por exemplo, você não tem mais sardinha em búzio. As traineiras não deixam a sardinha passar para a terra. Então a pesca, o pescador artesanal é um pescador de mais perto, de costão, de beirada, de ilha. E a gente tem que esperar o peixe vir de fora para a terra, para a gente poder pescar. As traineiras não deixam passar. Você vai para fora com os barcos, igual a gente vai, é traineira para tudo quanto é lado, com rede de não sei quantos quilômetros de comprimento. É um circo de um maracanã. A pesca está acabando. Então a sardinha é o primeiro motivo que está acabando com a pesca no Brasil. Se acabar com a sardinha de vez, todo mundo vai acabar com a pesca. Porque a maior alimentação do mar é a sardinha. E a gente não está tendo mais a sardinha, porque a traineira não deixa a sardinha encostar para a gente. Se a sardinha não vem, nem o peixe vem com ela. Porque o que traz o peixe dentro da bacia de búzio é a sardinha. E a gente não tem mais sardinha. Eu diria assim o seguinte, eu disse para o ministro uma vez. Quer ver a pesca voltar para o Brasil? Para as traineiras pau-broques, são todos ricos, donos, são todos empresários. Tem uns pescadores que são os pobres que estão lá dentro. Dá o seguro-defeito durante um ano e meio para aqueles pescadores das traineiras, mas para elas, a sardinha vai fazer assim, vai voltar. Vai voltar? Aí volta todo o peixe. Volta em abundância. Então o maior problema no mar são essas traineiras industriais, que é um problema, é um conflito entre a gente e eles, enorme, gigante. O segundo momento vem as empresas de petróleo, que estão loteando o mar todo. Hoje vocês não vão para o mar igual a gente. Você vai para o mar hoje, eu saí ontem, fui a 45 milhas. Ontem, ontem. Meu irmão, tu olha lá para o meio do mar, lá só mar, céu e água, você não vê nada, tá? Mas tu olha para o meio do horizonte do mar, parece um dia de tanta plataforma, cara. E onde tem uma plataforma, tem um pesqueiro do pescador. Plataforma não se coloca em qualquer lugar. Quando se coloca, ele expulsa a gente dos 500 metros de exclusão. Se você for multiplicar 500 metros de exclusão, vai dar mais de 2 mil metros de distância. E aí você perdeu o local de pesca. Se você correr hoje, eu não sei nem de dizer quantas plataformas existem no mar. Não sei se tem 10 mil, 20 mil, mas tem plataforma no mar todo. E aí isso está acabando com a gente, porque não é só a plataforma. Aí é o descarte de água. Você imagina as empresas de petróleo descartando água na Petrobras, 24 horas, tirando água fria, jogando água quente. Está bem, o mais gigante, um dia só. Mas imagina, durante 20 anos, 10 mil plataformas fazendo a mesma coisa. Colocando, porque tem que colocar de água, de calor, né? Aí joga aquela água, já vai uma água morta. Depois descarta a comida debaixo das plataformas que o peixe fica viciado ali, né? Já tem o atrativo natural, mas a comida. Depois da Petrobras, você tem uma ideia? Eu vou entrar um pouco nesse assunto. Não tem problema, que eu já disse isso dentro da Petrobras e do Ibama. A Petrobras hoje, ela tem um lixão. Não tenha medo de colocar. Eu tenho prova de tudo isso, tá? Ela tem 15 campos de futebol a 2 mil metros de profundidade. O lixão da Petrobras é autorizado pelo Ibama. Ali o que está ali dentro? Ancorar que não acaba mais. Petrobras troca tudo. Quando ela vê que tem alguma coisa que vai dar ruim, ela já está trocando o equipamento. Tubulação, toneladas. Imagina aquilo tudo no fundo, o resíduo que solta. Aonde que fica isso? Ah, fica aqui a 2 mil metros de profundidade. São 15 campos de futebol. Você tem uma ideia? Aqui na frente, Muzi? Está bem longe, não. Está bem longe. Profundidade de 2 mil metros, nós estamos falando aí de 50, 100. Não sei nem como dizer em milha. Vamos falar aí de 200 milhas, 250 milhas. É longe, é longe. Não é perto. Mas está lá no fundo. O mar atrás. O mar, a água vai, a água vem, a corrente. Isso qualquer hora chega na praia. Chega o resíduo, chega a ferrugem. O peixe. Imagina o peixe que está ali se alimentando daquilo. Ou se fizesse um teste nos peixes que pescam de brava na plataforma, eu acho que ninguém comeria. Você imaginou? Aqueles todos aqueles peixes lá no fundo. Com ferrugem, com produto. Tu acha que aqueles peixes não absorvem aquilo ali? Na carne? Claro que sim, pô. É você botar um produto no campo e deixar o boi pastar. Entendeu? Então, a pesca, tem esse problema da pesca. Depois, na parte terra, mais terra. Tem o problema do esgoto, que espalha pela praia. E quando espalha pela praia, vai espalhar pelo mar. Então, tudo isso está dificultando a pesca. Está acabando com a pesca. E aí, ninguém quer mais ir. Aí, tem a dificuldade depois da venda do pescado. Que aí, o cara, você vai lá e sofre para matar um peixe. Quando chega na praia, o cara quer pagar seu peixe a um real. E quer vender por 50 reais para você. Então, está tudo na contramão. A gente, na verdade, a gente não tem valor. Não dão valor para a gente, nem para a nossa pesca. Eu saí agora, essa semana. Eu fui a 40 e poucas milhas. São 5 horas para ir, 5 horas para voltar. Meu barco tem 8 metros. Gastei 300 reais de óleo diesel. Para a gente já é caro. Um óleo diesel está quase 7 reais, 6 e pouco. Qualquer dia desse, nós vamos ter que comprar peixe na peixaria ou vir no aquário. Porque a gente não vai conseguir bancar. Não temos esse sentido. Tem restaurante em bus que compra peixe de fora. A maioria do restaurante de bus que compra peixe de fora, Raul. Meu problema em bus é o seguinte. Não tenho medo de falar. Não tenho medo de processo. Sei o que eu falo. Domino minha falação. A gente tenta vender produto para peixaria de Manguinho. Há anos. Eu mesmo fiz contato com eles assim que eu entrei na colônia. Para que comprassem nossos peixes. Qualquer tipo de peixe. Não peixe ruim de verdade. Mas por exemplo, um peixe mais barato. Um peixe mais simples. Aqui o que é um peixe mais simples? Você compra a pescadinha, o olho de cão, o marimbá, o parguinho assim. Esse peixe dá condições das pessoas mais pobres da periferia. Poder comprar um peixe. Tem gente que não pode ter um peixe para comer. Tem gente que vive em bus há 30 anos e nunca comeu um peixe. Porque não tem. A não ser que ganhe da gente. Porque tu chega ali na peixaria de Manguinho e você não encontra um peixe barato. Porque eles não compram o nosso peixe. Todo peixe que o pessoal de Búzio come ali, que o turista come ali, é peixe de fora. O que é um peixe de fora para comer? É um peixe que já passou pelo primeiro frise, passou pelo segundo, chegou no terceiro em Búzio. Que nutrientes esse peixe tem? Agora o nosso peixe que vem do mar fresquinho, não compram. Por quê? Porque é só comprar peixe de primeira. É badéjo. Badéjo nós não temos mais a mudança. Mas nós temos muito caçãozinho, nós temos muito parro, nós temos muito tolicão, nós temos muito amarelo. Que são peixe bom. São peixe maravilhosos. Mas eles não compram. Quando não compram, a pessoa mais humilde também não pode comprar um peixe para comer. Você não vai pagar um badéjo de 30 reais o quilo para comer. Nem todo mundo pode, ou 40 reais o quilo. Por exemplo, eu vendi lula a 25 reais o quilo. A peixe de areia vende lula a 60 reais o quilo. E na hora que quer comprar da gente, quer pagar 15 reais o quilo. Não quer saber se a gente botou disso, se a gente levou comida. Então, cara, tudo isso faz o pescador vir para casa. Faz o pescador desanimar de ir para o mar. Porque é muito sofrido o mar. É muito cansativo. É sofrido, é cansativo, é perigoso. A gente vai para o mar e não sabe se vai voltar para casa. Você tem uma ideia? Ontem, eu nunca vi uma baleia, a mãe e o filhote, 9 horas da noite, a gente lá no meio do mar, estava a 62 metros de profundidade, a baleia bagunçou com a gente, eu nunca vi daquilo. Você tem uma ideia? Eu estou no mar desde criança, hein? Eu, cendi as luzes do barco todo, comecei a bater no barco, para que ela saísse. Ela ficou meia hora passando por baixo da gente, rodando do lado da gente. Eu nunca vi a baleia fazer aquilo. Por quê? Não sei. Não sei se é porque o filhote era pequeno. Eu chamei meu companheiro, eu que estava na belhada do barco, vim para o meio do barco. Falei, se ela bater aqui, eu estou agarrado. Porque a orca, ela é muito inteligente, mas a jubá, ela é meia doida, ela é meia maluca. E meu medo é só ela bater, porque o meu barco tem 8 metros, ela tem 15, ou 10, ou 13, bateu e foi para o fundo. E ontem, eu fiquei apavorado com a baleia. Ela fazia as bolhas debaixo do barco, o meu sonar, né? Marcava ela ali passando toda, e rodava, e gritava, e vinha. Aí eu chamei o cara que estava comigo, o Vaval, falei, Vaval, não é normal a baleia, 9 horas da noite, está fazendo isso com a gente aqui não, doido. Já estou apavorado, vamos embora daqui. Falei, não, se ela continuar, eu vou tirar o barco, porque eu não vou ficar aqui. Ela dá uma controlada, já era. Nunca mais volto. Então, é uma série de coisas que está, não a baleia, que é natural dela, está trazendo a gente para a terra. Porque a pesca caiu, eu digo a você que a pesca caiu no Brasil, 60%. Hoje, para pescar mais peixe, você tem que ir no meio do mar. E nós não estamos querendo mais no meio do mar, porque do meio do mar já veio nossos pais. Nós estamos querendo pescar um pouco mais em terra, mas aí em terra também já não tem quase nada. E nós estamos querendo para eu, que não dependo tanto da pesca, mas adoro, sou apaixonado pela pesca, estou indo a 40, 50 milhas, com um barquinho de 8 metros. É chão, são 5 horas e meia de mar adentro. É mar, é água. Entendeu? Então, então...